Galera, eu vou fazer uma demonstração da instalação dessa bandoleira pra ficar mais intuitivo, né? Como é que eu coloco ela, tá? A gente me pediu do clipe, como é que fixa o clipe, então vamos lá. Olha só, essa fixação aqui, ela é muito simples. Eu gosto dela, apesar de eu estar usando esse conector de engate rápido, que acaba fazendo esse barulho aqui que me incomoda um pouco e eu já estou pensando em tirar ele. Não gosto muito disso. Mas você pode adaptar ela em qualquer lugar. Então você pode, por exemplo, colocar ela aqui, ó. Só fazer uma ponta dobrada aqui. Ó, você pode fixar essa bandoleira aqui, olha como é simples a instalação. E aqui pode dar o arremate aqui só pra esconder a ponta, ó. Mas já não vai sair mais aqui, ó. Já não solta mais. Mas só eu gosto de dar esse arremate aqui pra realmente esconder essa ponta. Então tá aqui, ó, instalada a bandoleira. Da mesma maneira, você pode fazer pra instalar ela nesse conector rápido aqui. Você pode colocar mais pontos de ancoragem e aí você opta em trocar. Não vejo muito sentido nisso, tá? Mas é bem particular. Da mesma maneira, se você não tem essa peça aqui pra facilitar a fixação, esse zarelho aqui de fixação, inclusive nós temos essa peça aqui também, tá? Caso você tiver interesse. Essa coronha permite esse tipo de engate rápido aqui, ó. Caso você tiver interesse de fixar, você fixa aqui. Eu não gosto da bandoleira nesse ponto, por isso eu não uso esse engate rápido aqui. Poderia estar fazendo a colocação desse engate rápido que facilita a colocação e a remoção da bandoleira. Pra quem gosta desse sistema de fixação das duas presilhas, né? Você fixa nos arelhos, vem jogando ele aqui. E aí, feita a instalação, você observa que pra essa regulagem, né? Eu regulei pro meu tamanho. Então, uma regulagem que deixa lá sobrando essa fita. E aí, a grande sacada da bandoleira é isso aqui, ó. Você poder utilizar a própria bandoleira pra esconder o que sobra de fita. Tá aí, feito o ajuste da bandoleira.